A BR-381 será interditada nesse sábado, na altura do quilômetro 283. Há informação aí, ó, entre as cidades de Antônio Dias e Jaguaraçu. A informação é do Exército Brasileiro, né? Em comunicado, a Prefeitura de Jaguaraçu informou que a interdição será feita para uma obra de manutenção de uma ponte. A duração será entre 9 e 11 da manhã. Ué, então, vai ser o quê? É, gente, então peraí, ó. Olha só, o Exército vai mexer nessa ponte. Olha só, é importante essa informação aqui. O Balão Geral alcança uma área de cobertura enorme aqui no Jequichonha, no Mocuri, no Vale do Aço, no Rio Doce. Então, muita gente, às vezes, programa uma ida à capital mineira e costuma sair no sábado de manhã, né? Então, olha só, para não passar aborrecimento, presta atenção. De 9 da manhã às 11, vai ficar tudo parado. Então, se você for fazer a programação para ir para Belo Horizonte, você que está na nossa região aqui, você tem que sair bem mais cedo. Ou depois do almoço, ou depois do rango. Tem motorista que não gosta de dirigir depois do almoço, né? Mas aí, outros 500, né? É, e vai dar um transtorno na estrada isso aí, viu? Mas é para um bem, né? É aquela pontezinha, Mequetrefe, Jarão, que nós mostramos aqui, ó. Aquela pontezinha que tem lá. Tem acidente direto lá. Teve um acidente lá outro dia e desde que eu nasci tem acidente lá, velho. É, porque a ponte... Ponte na curva, gente! Você vem na curva e a ponte é reta, dentro da curva. Ô, Jarão, você que está formando engenharia, se Deus quiser, você vai trabalhar no DENIT um dia. Melhora essas pontes para nós, Jarão. E até lá também eu já comprei o helicóptero, Jarão. Mas você pode melhorar as pontes aí, por lá o Monego vai andar de cá.